Eu estou aqui na Vila Santa Luzia e olha só que criança bacana, que criança bonita essa criança aqui desta vila, apesar da rua estar precisando ser cuidada, mas isso aí é um problema para nós resolvermos depois, nós queremos falar é das crianças, é desse grupo Reamar, que veio até aqui para trazer alegria nesse dia, dia da criança. Como surgiu este grupo? Bom, eu e a Lona, a gente estava conversando que a gente sempre tive vontade de criar um projeto voluntário, aí a gente começou a falar para os nossos amigos mais próximos, aí a gente criou o projeto e começou a postar nas redes sociais e assim a gente conseguiu esse grande número de voluntários para fazer essa ação aqui hoje, mas que também vamos continuar com outras ações posteriormente. Seu domingo? Denise. Parabéns, Coelhinha Denise, que beleza para você e todo o grupo. Agora eu quero saber, eu estou, eu estou que estou, eu estou aonde? Na tela? Então diz comigo, eu estou que estou, eu estou legal, eu estou na tela do Balanço Geral. Aí, meu chefe, de novo, vai, 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 de novo, eu estou na tela do Balanço Geral. Eu estou aonde? Eu estou na tela do Balanço Geral. O brilho do amor chegar, quero é mais brincar, eu quero ser criança. Eu estou, 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 eu estou